E aí, em Birigui, o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual contou com uma passeata em diversas ruas do centro da cidade. O movimento chamou a atenção de comerciantes, que do alto observavam tudo. Abuso não, infância sim. O grito de alerta serviu para chamar a atenção da população sobre o abuso e a exploração sexual contra os jovens em Birigui. Tudo para deixar bem claro a importância da denúncia. A partir do momento que é efetuada a denúncia, as famílias e as crianças que sofrem a situação de abuso elas são encaminhadas para o serviço especializado, ao CREES, que fará um acompanhamento com essa criança e com essa família para evitar possíveis danos e também para tratar essa situação, esse sofrimento no qual a criança é colocada quando sofre uma situação de abuso sexual. A passeata contou com a participação de cerca de 100 pessoas, entre alunos da rede municipal de ensino e entidades assistenciais. Eles percorreram quase um quilômetro entre as praças James Mellor e Dr. Gama, na região central da cidade. Isso já vem de muitos anos, mas agora o povo parece que está mais atento e no sentido de melhorar. Se não tiver uma ação que discrimineça isso aí, a tendência é só aumentar, né? Alertar para cuidar deles direitinho, porque eles são nossos cursos. As mãos dadas e os aplausos no fim serviram para demonstrar o sentimento de união entre aqueles que lutam todos os dias para diminuir os casos de exploração sexual infantil juvenil. É importantíssimo manifestar e principalmente denunciar. Então, só para reforçar, as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 todos os dias, em qualquer horário. Em Birigui, a população também pode denunciar no Conselho Tutelar pelos telefones que estão aparecendo aí na sua tela 18-3644-8664 ou ainda na Guarda Civil Municipal, o telefone é o 18-3641-8088.